E apesar de toda a crise, de toda a situação econômica meio confusa e tal, o Gabriel do São Caetano Eletrônicos continua mantendo seis vezes sem juros? Mesma promoção, tudo em seis vezes sem juros, o seu usado vale como parte de pagamento e você pode fazer tudo por telefone e recebe o produto aí em casa. Entrega aí em casa, quer dizer, a mordomia continua do mesmo jeito pra você comprar, né? Não tem porquê. Então vamos comprar um aparelho de som, o que você acha? O topo de linha da Aiva. Esse é o topo de linha. Esse é o F15 da Aiva, 2400 watts de potência, CD para 5 discos, o controle remoto dele é total, já vem com as caixas Surround, saindo uma mais 5 de 183 reais. Uma mais 5 de 183, Nintendo 64, agora pra todo mundo, pra criançada. Nintendo 64, novo saindo uma mais 5 de 66 reais, além da linha completa de videogames, tá? E olha o que tem de aparelho de TV aqui, hein? Nossa, tem bastante variedade, tem filmadora também, que modelo que é esse aqui? Todas em seis sem juros, nesse caso a JVC GRX 720, com visor colorido, iluminador, vai com maleta, duas fitas de brinde, saindo uma mais 5 de 166 reais, ou mais 5 de 166. E esse home theater aqui? Esse completo da Aiva, é o HTX 1350, com caixa central, com subwoofer, com surround, com receiver audio e vídeo do Biprológico, saindo uma mais 5 de 173 reais. Uma mais 5 de 173. Agora tem o que todo mundo gosta, eu quando chego aqui fico maluca, porque é um videoquê, eu quero cantar tudo que tem aqui. Esse é o videoquê da Rafa Eletrônica, com 200 músicas na memória, com controle remoto, dá bate palma, dá nota no final, saindo uma mais 5 de 152 reais, e temos cartuchos extras pra ele também. Todos os dias vão abrir, sábado até que horas, Gabriel? Sábado até as 18 horas, domingo até as 16 horas, dia de semana até as 20 horas. Ligou, eu mando entregar o produto pra você aí em casa. Rua Silva Bueno. 1-225-de-Piranga, o telefone é 6915-7888. São Caetano Eletrônicos, eu vou cantar, vem. Hei, hei, é o fim.